Oi, oi, nossa, que sono, olha só, já tá escurecendo, o sol tá se pondo aqui na praia, já tá ficando cada vez mais tarde E eu também tô ficando com cada vez mais fome Eu fiquei sabendo que aqui em algum lugar tem uma lanchonete e vende doces, essas coisas eu tô procurando, mas até agora eu não encontrei Ai, será que é ali na frente, perto da praia? Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, talvez seja ali, né, não sei, eu nunca vim pra esse lado aqui da praia Ai, ai, não tem ninguém pra perguntar, só se eu perguntar pras pessoas lá embaixo Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, será que é aqui? Isso aqui me parece um farol, né, deixa eu ver Ah, ah, ô, 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 moço, ele vende varas de pesca Ô, moço, por acaso você vende lanches, aqui é uma lanchonete? Ah, não? Você aluga varas de pesca? Ah, 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 tá, desculpa, moço, aqui eu tô procurando uma lanchonete que vende doces aqui por perto, você sabe onde é? Hum, é uma casa rosa, ah, pra lá? Ah, tá bom, tá bom, obrigado, viu, moço, obrigado Ai, ai, caramba, viu, eu tô todo perdido, é pra lá, ele me falou que é um prédio rosa assim Ai, ai, olha, a lua já tá nascendo lá na frente, tá ficando muito tarde, eu tô ficando com muita fome, eu tenho que encontrar logo Já, já vai anoitecer e eu tenho que voltar pra casa pra dormir Ai, ai, deixa eu ver aí, o quê? Pera aí, o que é isso aqui? Que coisas são essas aqui? Parece que é uma, uma cabana, né, e um saco de dormir Quem será que vai acampar aqui fora hoje? Deixa eu ver, aí Casa da Garota Lunar? Pera aí, a Garota Lunar mora bem aqui Olha, ali sou eu, o menino gato, olha só, é igualzinho Ah, mas e essa, e a Garota Lunar? O que será que ela tá fazendo aqui? Eu não sabia que ela morava aqui nessa cidade Ai, ai, caramba, eu vou chamar ela Garota Lunar, Garota Lunar, você tá em casa, Garota Lunar? Ai, ai, Garota Lunar, oi, Garota Lunar? Ai, ai, caramba, o que você tá fazendo aqui nessa casa? O quê? Você mora aqui? Ah, mas, é, desde quando você mora aqui? Ih, eu não tinha nem ideia que você morava aqui Hã, você veio morar aqui tem pouco tempo? Ai, ai, caramba, por que você não avisou a gente, os P.D.M.S. Hã, porque a gente não podia saber onde você mora? Ai, agora eu sei, agora eu descobri, né? Ai, ai, caraca, mas não tem problema E, é, o Garota Lunar, outra coisa Vem aqui fora, eu tenho que te perguntar uma coisa O que que isso aqui tá fazendo aqui fora? Olha, essa barraca, esse saco de dormir O quê? Você vai fazer um acampamento e vai dormir na praia hoje? Nossa, caramba, que maneiro Eu acho que eu nunca dormi na praia antes Mas, é por isso que você tá levando essas coisas? Sim? Ai, ai, caramba E, Garota Lunar, eu poderia dormir com você? Aqui, nessa barraca? Sim, eu posso acampar com você hoje? Ai, ai, caramba, que legal É, o quê? Se eu vim com os P.D.M.S. Não, na verdade eu vim com a Corujita e com a Corujita Roxa Mas, elas estão em algum lugar aí na praia Eu não sei onde elas estão Elas falaram que iam nadar na praia Só que eu acho que é mentira Porque a água tá muito, muito gelada E já tá ficando de noite, né? Então, a água só vai ficar mais gelada ainda Então, eu acho que elas não devem estar nadando, não Devem estar fazendo alguma coisa na praia Mas, é bem longe E elas não vão querer dormir com a gente, não Aqui, nesse acampamento Tá, e... Essa é sua casa Eu posso conhecer sua casa, Garota Lunar? Sim? Ai, ai, tá Então, vem, me ajuda aqui Me apresenta Ai, ai, caramba Nossa, esse quadro aqui é o quadro da Garota Lunar Olha que legal Ai, ai, caramba Tá, aqui é a sala Onde tem a televisão As coisas, né? Nossa, caramba Que legal Já gostei muito da sua casa, Garota Lunar Gostei da sala Tá, aqui é a cozinha Ai, entendi Olha a geladeira da Garota Lunar É, mas... Ô, ô, Garota Lunar Não tem nada ainda na sua geladeira? Você não fica com fome, não? É porque você já comeu tudo? Ai, ai, entendi Ai, ai, aqui é o fogão A pia Na verdade, esse é o forno E esse é... O que é isso aqui, Garota Lunar? É uma máquina de lavar louças? Ah, mas você não... Não lava louça na mão, não? Assim, esfregando com a bucha? Não, você tem uma máquina? Ai, ai, caramba Eu nunca nem vi umas máquinas assim Deve ser muito, muito maneiras, né? Ai, ai, tá E, Garota Lunar Eu vi que tinha uma escada aqui Essa escada aqui leva pra onde? Lá pra cima? Pro seu quarto? Cadê? O seu quarto é aqui? Ai, ai, ai Só que tem outra TV Olha, e aqui é mais maneiro Porque lá dá pra ver o pôr do sol Lá ao fundo Caraca, que maneiro A casa da Garota Lunar E esse aqui é o seu quarto, né? Ai, ai, olha só a cama dela Caraca, que legal E ela tem até uma mesinha aqui Com computador Ai, ai, caramba Que maneiro E esses aqui são os seus sapatos, Garota Lunar? Sim E esses livros? São os livros da escola? Ai, que verdade Verdade Ainda bem que hoje é domingo Na verdade Pera Hoje é domingo Então amanhã tem escola Ai, ai, não Não acredito Já tá ficando de noite Ai, ai, olha Amanhã de manhã A gente vai ter que sair O mais rápido possível Do acampamento Pra poder ir pra escola, né? Senão a gente pode acabar perdendo Ai, ai Eu não lembrava disso Mas fazer o que, né? Já que você lembrou Ai, ai E essa outra escada aqui, Garota Lunar? Isso aqui leva pra onde? Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, isso aqui é uma parte que você guarda as suas coisas Olha, tem até uma cadeira aqui Ah, entendi Nossa, tá uma bagunça aqui É, melhor a gente descer, Garota Lunar Tá uma bagunça aqui E olha Ô, Garota Lunar Como já tá ficando tarde Eu acho que é melhor a gente ir logo lá pra pra praia Pra gente poder ir dormir Que eu já tô Ai, ai Tô morrendo de sono E só tem uma outra coisa Que eu esqueci de falar com você É que, assim Eu não tenho um colchão pra dormir Nem um saco de dormir Onde eu vou dormir, Garota Lunar? Porque eu acho que você só tem um, né? Você tem um que pode me emprestar? É sério? Deixa eu dar uma olhada Ah, esse aqui Ah, entendi Entendi Nossa Eu acho que dá pra me dormir aqui sim, ó Porque aí eu vou e deito assim É, eu acho que não tem problema nenhum, né? Porque E aí eu acho que Não tem como dormir na praia, né? Garota Lunar Deitado na areia Senão eu vou acordar todo me coçando E um garanguejo pode até acabar entrando nas minhas calças Ai, ai, caramba Tá, então Vamos logo para a praia, Garota Lunar Vamos logo lá pra baixo E Nossa, já ficou mais tarde Mais tarde Tá, eu vou ajudar você Deixa eu pegar aqui as suas coisas E eu vou te ajudar Pronto, já fechou sua casa Então vamos, Garota Lunar Vamos pra praia E a gente tem que encontrar um local Pra gente poder fazer o nosso acampamento Pra deitar e dormir, né? Hum, deixa eu ver Deixa eu ver Olha, eu acho que aqui é um bom espaço Ah, não Aqui não é muito bom, não Porque tem muita gente Ah, é verdade Então tá Vamos um pouco mais pra cá Olha, Garota Lunar Aqui não tem ninguém, olha Acho que a gente poderia fazer aqui O nosso acampamento, né? Sim Ai, boa ideia Boa ideia Tá, então, olha Vou colocar primeiramente a barraca aqui Pronto, botei a barraca Agora, ó Vai ficar desse lado O seu saco de dormir E desse lado de cá Vai ficar o meu, ó Ah, pera Deixa eu arrumar aqui Porque assim ficou meio feio, né? Pronto, pronto Garota Lunar Olha só que legal que ficou Ih, Garota Lunar Eu duvido Você ir dar um mergulho Lá na praia A essa hora da noite Eu duvido Na água Ai, ai, caramba O quê? Você também duvida? Ai, ai, é Nossa, Garota Lunar Pera, eu acho que eu vou arrumar esse saco de dormir aqui Porque a gente vai passar muito frio de noite, né? Melhor deixar ele assim, ó Um perto do outro Senão vai ficar muito, muito frio Ai, ai Deixa eu só ver aqui Eu vou encontrar só o meu pé na água Deixa eu ver aqui Ai, ai, caí Nossa, tá muito gelado Tá muito gelado Ai, ai, garota Lunar Ai, ai, tá muito gelado Tá muito gelado Alguém tem uma fogueira Alguém tem alguma coisa Ai, ai, tá muito gelado Tá muito gelado Ai, ai, pera Eu vou botar aqui dentro da barraca Pera, eu vou colocar meu pé dentro da barraca Ué, nossa Que gelo é esse? Tava muito gelado, garota Lunar Ai, ai, viu? Pronto, já tá seco Caramba Eu não achava que tava tão frio assim não, viu? Ai, ai, mas garota Lunar Eu já tô ficando cada vez com mais sono Acho que a gente já pode deitar pra dormir, né? Ai, ai, tá Vamos deitar pra dormir Que eu... Ai, ai, tô com muito sono Então boa noite, garota Lunar Boa noite Ai, ai, ai O que que tá acontecendo? Ai, o que que é isso, Corujitas? Ai, pera, pera aí, Corujitas Ai, caramba O que que tá acontecendo? Ai, pera de me bater Ai, pera, pera O que houve? Ai, caramba Pera aí, Corujitas Ai, caraca Não, calma O que houve? O quê? Por que que eu tô dormindo com a garota Lunar? Não, não É porque... Calma, calma Pera aí, calma Vamos conversar, Corujitas Ai, caramba Não, pera aí, olha Eu posso explicar Eu posso explicar Porque eu tô dormindo com a garota Lunar Pera aí Ai, ai, calma Corujitas, calma Fiquem aí Fiquem aí Calma, calma Olha, eu vou explicar Eu vou explicar Ai, pera, pera Bora, olha Vamos conversar Vamos conversar Não, pera O que vocês não querem conversar? Ai, caramba Pera aí Pera aí, Corujita Roja Pera aí, calma Ai, ai, caramba Não, não acredito Olha, pera Deixa eu explicar pra vocês Olha, é porque Eu tava passando ali na rua E a garota Lunar falou Que uma hora eu ia ali E ela me convidou Pra poder fazer um acampamento na praia Foi só isso E o que? Eu não avisei vocês Ah, é porque vocês falaram Que iam nadar na praia, né Mas aí Eu não encontrei mais vocês duas Pera aí, Corujitas Ai, ai, cara Vou me te crer Que eu não acredito Calma aí E o que que foi? Enquanto eu dormia A garota Lunar tentou me beijar Vocês estavam vendo tudo E eu tava deixando? Não Como assim eu tava deixando? Se eu tava dormindo Nem tem como eu deixar Pera aí, Corujitas Para de tentar Ai, caramba Não, pera aí Ai, cara Para de me bater vocês Ai, caramba Não, pera Calma, eu posso explicar Eu posso explicar, Corujitas Ai, calma aí Ai, caramba Eu tô encrencado Ai, não acredito Garota Lunar Olha só Eu acabei me metendo em creca As Corujitas estão bravas comigo Eu acho que eu não vou poder dormir mais com você aqui não Garota Lunar, tá bom Ai, caramba Não, pera Sai pra lá Sai pra lá Ai, caramba Pera, pera aí, Corujitas Pera aí, calma Deixa eu falar com ela Ai, caramba Garota Lunar Eu já vou ter que ir embora, tá bom? Tá, então tá Pera aí, Garota Lunar Por que você tá me beijando? Ai, pera aí, pera aí Para aí, Corujitas O que, Lan? Ficou me beijando? O que? Você tava se despedindo de mim, Garota Lunar Ai, ai, caramba O que? O que que foi, Corujitas? Pera aí, ai, caramba Não, não acredito que eu me meti no encrenca Vou ter que ir embora O que que foi, Corujitas? O que que foi, Corujitas? O 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 que foi, Corujitas? Corujitas? O que foi, Corujitas? Corujitas?